Hoje é dia de fazer a malha, eu vou pra um lugar muito maneiro. Quero ver quem adivinha. Duas calças pretas lisas, simplesinhas. Quatro camisas, uma marronzinha. Duas pretzocas. E uma vermelha pra dar uma diferenciada, tá ligado? De casaco, vou levar um casaquinho preto simples e um casaco desse marrom, porque lá tá frio. De tênis, eu vou levar esse aqui, que é um Adidasinho Ultra Boost bem maneiro. E esse aqui também. Esse aqui vai no meu pé, inclusive. Que é um Adidas também Ultra Boost do Star Wars. Os dois são do Star Wars. Agora tem as camisas de clube, né? Que eu vou mostrar pra vocês. Agora aqui vocês vão começar a se ligar. A camisa do Fluminense. A camisa do Botafogo. A camisa do Vasco da Gama, que eu vou botar aqui. A vermelha do Flamengo. A do Real Madrid. A blusa de Marrocos. Pra onde será que eu vou? Vou levar esse tripézinho aqui pra poder gravar conteúdo lá diretamente de onde eu tô pra vocês. E aí, minha rapaziada? Pra onde que eu tô indo? Comenta aqui.